Foram enganados, que nós também fomos enganados por várias vezes, por vários motivos. Pagamos para pessoas que não eram. Então, hoje nós estamos recebendo o nosso documento. A cidade é Ferraz de Vasconcelos. O bairro é a Vila Jamil. Um terreno que foi invadido há mais de 30 anos. Atualmente, no local da invasão, residem 688 moradores. Segundo o secretário de Habitação do município, um acordo judicial foi homologado em 2011 em parceria com a Associação de Amigos do Bairro Vila Jamil e Adjacências, o tornando regularizado. A prefeitura intermedia junto com a empresa e aí as famílias pagam um valor justo e digno para o proprietário e aí você consegue fazer uma regularização de uma forma dura. Na verdade, infraestrutura do bairro, também o corpo técnico da prefeitura que faz análise de documentos para ver se está tudo certo, mas o município não investiu nada diretamente no bairro. Segundo a prefeitura, nenhum real foi colocado pelos cofres públicos, somente por parte dos moradores para o pagamento do terreno, com a empresa Terra Nova. Alguns, como a dona Edilene Soares, uma das primeiras a ocupar o local. Eu parcelei 10 vezes, com alegria. Tranquilo, em paz. A Terra Nova Regularizações entregou 50 títulos de moradia no bairro que é gigante. Foi o primeiro serviço finalizado no estado de São Paulo com o apoio de políticos do PT, como o vereador da capital, Senival Moura, e o deputado, Jorge do Carmo. E aí, Senival, você, nosso vereador, eu trabalhava com o vereador em 2007 já. Eu até era secretário, mas a gente já trabalhava junto. E aí ele falou assim, mas como é que a gente vai fazer para formar a associação? Falei, nós podemos ajudar, nós podemos ajudar a constituir o estatuto, nós podemos organizar, vice-prefeito Daniel. E foi essa luta que nós fizemos, através do mandato do nosso vereador em São Paulo, para reorganizar a associação. E eu já prestando assessoria para eles aqui, enquanto advogado e secretário que estava. Então, essa luta toda, e junto com a Terra Nova, que depois eu conheci enquanto secretário, e a Terra Nova veio e me propôs, vamos fazer a intermediação, vamos fazer a pacificação do conflito lá na Vila Jamil, vamos organizar. O que você acha? O casal Ronildo e Adriano Evangelista estão já 20 anos em Ferraz. O sentimento é de felicidade, pertencimento e segurança jurídica de ter o documento da casa própria. Ferraz de Vasconcelos possui 80 comunidades. 40% da cidade não possui escrituras. Em quatro anos, a prefeitura pretende entregar 6 mil títulos de regularização fundiária, em parceria com o governo do estado e federal. Conto para isso hoje, com a secretaria de favela e habitação, eu digo que grande parte da energia de todo o time é um time qualificado e preparado para dar um foco nesse sentido. Então, a gente está muito confiante que o povo, renovando os votos, é dia de festa mesmo. Renovando os votos para mais quatro anos, a gente vai conseguir fazer uma regularização fundiária completa na cidade. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.